Olá! Seja bem-vindo de volta ao canal Muzigurumi Handmade. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu vou começar a postar alguns outros tipos de trabalhos artísticos aqui. E hoje eu queria mostrar para vocês como eu customizei essa caveira mexicana. Olha que linda! Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. A base, a caveira, é de um artista daqui de Brasília chamado Douglas Viana. Se você quiser seguir o Instagram dele, é ddouglasviana. Vou mostrar para vocês como que eu fiz essa transformação no trabalho do Douglas. Bom pessoal, como eu falei para vocês, essas são as caveirinhas que eu comprei de um artista daqui de Brasília chamado Douglas Viana. Eu gosto muito de caveiras e eu adorei o trabalho dele. A minha ideia hoje é customizar essa daqui. Não que eu acredite que o trabalho dele precisa de qualquer complemento. Gosto tanto que comprei três. Mas justamente por ter três, e se vocês perceberem, essa daqui tem um acabamento diferenciado. Ela não tem esse verniz laqueado. O que significa que eu posso colocar alguma outra coisa nessa superfície aqui que talvez vá aderir. Então eu vou customizar essa daqui e vou usar as canetas de tinta acrílica. Vou usar essas canetinhas Posca. Não sei se você conhece. Eu tenho esse kit que já veio completo e comprei mais algumas bolsas, algumas bolsas. Elas vêm assim ó, embaladas num plasticozinho, vem com a ponta limpinha, branquinha ainda, quando elas nunca foram utilizadas. E para que você use pela primeira vez, além de sacudir, você precisa pressionar essa ponta sobre papel para poder utilizar. Eu dei uma pesquisada na internet, no Pinterest, no Google Imagens, em imagens de caveiras mexicanas, para ter algumas ideias, algumas inspirações. Mas eu acredito que isso vai fluir aqui de uma maneira muito espontânea, muito intuitiva. Pode dar certo, pode não dar. E vocês vão acompanhar aqui comigo a experiência. Eu vou começar limpando a superfície, tá? Eu vou usar com um lencinho umedecido, para que a tinta, quando for aplicada, ela tenha uma melhor aderência. Se tiver poeira, se tiver sujeirinha, alguma coisa, ela não vai entrar em contato direto com a superfície. Então, eu tô usando aqui um lencinho umedecido. A gente acredita que ela tá limpinha, mas se você observar, ó, conforme eu vou passando aqui o lencinho, vai saindo um pouquinho de poeira. Então, é importante esse passo. E aí, enquanto seca um pouco, né, da umidade aqui do lencinho, vou preparar algumas para uso, porque algumas delas nunca foram utilizadas. E são cores que eu acho que eu vou querer usar aqui. Ó, à medida que eu vou apertando aqui, ó, a tinta vai saindo. Tá vindo. Pronto, eu já consigo usar a minha posca. A posca, ela tem várias espessuras de ponta, tá? E isso tem a ver com esse código aqui. Eu tô usando a PC5M. Então, vamos começar. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer aqui é enfeitar esse nariz. Não sei ainda que cor que eu posso utilizar. Veja que vai ser esse rosa aqui, gente. Vamos lá, vamos circular o nariz da cadeira com esse rosa aqui bem vivo. Vou passar um pouquinho também aqui pela parte interna, pela bordinha, assim, ó, pra poder destacar mais. Eu vou evitar de voltar aonde eu acabei de mexer pra que uma tinta não acabe misturando com a outra e estragando o efeito que eu fiz. Então, eu vou fazer alguma coisa em outro lugar. Quando eu sentir que aqui tá um pouco mais seco, eu posso voltar aqui e fazer algum detalhe em outras coisas. fazendo uns risquinhos aqui como se fossem cílios dela. bom, vou pedir desculpas a vocês porque não sei por que a câmera parou de gravar mas assim é como ela tá ficando, tá? mas vamos continuar a partir daqui pintei os dentinhos dela, né? Fiz algumas florezinhas que eu vou completar agora os detalhes nas laterais dos olhos eu apenas acompanhei aqui o próprio padrão do artista, né? que já tinha esse relevo aqui vamos lá vamos continuar estou fazendo algumas flores aleatórias aqui e elas terão depois algum miolinho algum detalhezinho a mais do artista tchau tchau E assim termina a nossa caveira. Olha como ela ficou. Eu fiz um dentinho de ouro aqui, um de prata. Tem um coração aqui também. Fiz alguns detalhes aqui atrás, aproveitando o relevo do próprio artista. Aqui atrás eu transformei os relevos que haviam em dois cisnes, num lago. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha caveirinha florida, colorida. Eu vou ainda dar uma finalização de spray verniz nela. Vou bater um spray fosco aqui pra preservar esse acabamento fosco, que eu gosto bastante. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra acompanhar todo tipo de trabalho artístico que eu fui inventando por aqui. Ok? Até a próxima! E até a próxima!